Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. A gente não tinha móvel nenhum, só tinha o móvel da sala, do quarto e da cozinha, né amor? E aí... Porque a gente saiu de um apartamento muito pequeno, que também era do exército. Que tava caindo. Porque ele começou, o prédio começou a desabar. Não, literalmente. Caramba. A gente morava, era assim, você tinha uma entrada no primeiro andar, e no primeiro andar você tinha os apartamentos e tinha o segundo. E uma parte do primeiro andar era ocupada por uma agência bancária. Nossa, o Bruno agora contava os detalhes miúdos. Não precisa contar os detalhes miúdos. Mas é porque o diabo está nos detalhes. Ah, meu Deus do céu. Tinha uma agência bancária no primeiro andar, e eu não vou falar que era o Bradesco, para não ficar mal para eles, mas eles removeram uma pilastra aí da construção, e o prédio começou a ceder. E a gente tinha mobiliado um apartamento, tinha feito até uma reforminha, assim. Uma kitnet, tinha 30 metros quadrados. Nem 30, tinha acho que uns 23 metros quadrados. Meu Deus, só tinha o quarto. Era o quarto, era isso. Era o quarto, um balcãozinho que era cozinha, e um banheiro. A Malu, uma das primeiras fotos do Instagram dela, ela tirando foto, assim, falando, vamos começar uma rotina saudável, não sei o quê. Na foto aparece o apartamento inteiro. E tem todos os fios, acho que de uma cidade, estão presentes na foto. É bizarro, eu não sei o que acontece. Sabe fio que você quer esconder de TV? Ela conseguiu mostrar todos, e não satisfeita, ainda tinha uma extensão enrolada em cima de uma vezinha. Dá para ver essa foto lá. Se tiver essa foto, a gente quer que mostre aqui. Essa foto, ela é ótima. Mas como é que vocês se conheceram, afinal, hein? Foi na Academia Militar. É, o meu irmão era amigo dele, ainda é, mas era amigo dele na época e... Te divide a beliche, na verdade, durante um tempo. Ai, que bacana, gente. Vocês estão com bastante tempo, né? Ah, sim, vamos fazer 12 anos em janeiro. 9 de janeiro do ano que vem. Sabe uma coisa que eu achei legal? Eu vi o Bruno comentando isso outro dia. que você tem uma... Aliás, eu quero agradecer, deixa aqui bem o meu convívio, o meu... Agradecimento. O meu agradecimento para o Bruno, porque o Bruno foi a pessoa, não foi uma das, foi a pessoa que mais me incentivou quando eu comecei. Porque imagina, eu trabalhava num programa de TV, e, pô, eu tive que virar a minha carreira praticamente inteira, e foi muito difícil. Eu tive, assim, meu irmão chegou para mim um dia e falou assim, meu irmão trabalhou 10 anos no mercado financeiro. E aí, a gente falou, não, vamos falar de educação financeira, tudo, né? E eu via muita gente saindo da TV, perdendo dinheiro, tudo. E eu sempre fui uma menina mais tranquila, assim. Eu nunca fui de cá ostentando, de nada. Mais consciente. E eu tinha uma vida mais consciente. E aí, eu virei para o André, né? E até acho que o André me lembra um pouco, assim, o Bruno. E depois eu vou até falar o porquê, para ficar um suspense. O André falou, ah, vamos falar sobre educação financeira. Eu já não queria mais aquela coisa de foto, de ficar blogueira, tal, tal. Nada contra, acho super difícil o trabalho, inclusive. E aí, o André falou, então, o seguinte, vamos falar disso. Eu falei, poxa, André, então me ajuda, né? Aí, o André falou assim, não, eu não vou te ajudar. Eu falei, como assim, não vai me ajudar? Ele falou assim, é o seguinte, você vai estudar sozinha. Eu falei, não, não, você sabe tudo. Você trabalhou, eu me ajudo e tal. Ele falou, não, você vai ter disciplina. Eu vou te fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro assuntos e daqui três dias eu quero que você saiba tudo. Beleza. E aí, lá fui eu, né? Eu fui lá estudar, falei, meu Deus do céu, o André... E o André é bravo, duro, né? Mas rígido. Eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que faz? Eu vou errar, eu vou errar e bom. E depois chegou ele com o papelzinho lá com as perguntas, né? E aí, eu falei, puta, eu vou aceitar esse desafio. E aí, eu fui e estudei isso dele. Ele falou, parabéns, agora você aprendeu sozinha, você tem que aprender algumas coisas sozinhas. Mas, o que eu tava falando que eu acho é que eu vi, assim, o que eu vejo que o André tem muito a ver com o Bruno é nesse ponto de disciplina e de foco, né? De você, poxa, vai lá, faz, acontece. Às vezes vai ser difícil, mas segue esse caminho. E por que eu tô falando isso, do Bruno, que eu queria fazer esse agradecimento? Quando eu comecei, foi difícil. Eu tive o apoio do meu irmão, né? E tive o apoio de poucas pessoas. E o Bruno me corrigiu em várias coisas que, sim, eu aceitei, né? Ele falou, ó, Carol, aqui e tal, fala isso, tal, tal. E eu ganhei o curso do Bruno. E eu fiquei super contente. Tipo, eu estudei pra caramba. Eu falei, meu, vou fazer tudo que eu puder pra aprender, pra aprender. Eu vou estudar livros. E eu fui pra cima mesmo e fui estudar. Então, eu queria te agradecer, porque foi a pessoa mais, não foi uma das mais, foi a mais que me incentivou, que me ajudou, que falou, poxa, vai lá, Carol, se você quer começar tudo, muito obrigada, Bruno. Eu jamais me esqueci isso. Eu fico desonjado, viu, Carol? Que legal. E ainda falei pro André, eu falei, André, quando eu ver o Bruno um dia, pessoalmente, eu vou fazer questão absoluta de agradecer esse apoio que eu tive. Eu tava comentando antes do podcast como a sua transição de carreira foi bem sucedida, né? Porque você tinha muito seguidor por conta da televisão, mas hoje você vai nos seus posts, super engajamento, as pessoas interagindo, vendo o que você publica. Daí eu falei, poxa, que bacana. É bom saber que eu tive um peso nisso. Obrigada. Eu acho muito, muito legal. Agora, então, eu tava falando, e aí, puxando esse gancho, o que eu vi? Que o Bruno falou que a Malu tem uma carteira de investimento dela, que ele ajuda ela, tudo ele tava contando. É sempre a dúvida de todo mundo. Não, vai lá. Eu tenho a foto aqui, você tá procurando? Eu tô procurando a foto dos filhos. Ah, que a Malu, ela deve ter mil fotos. Ah, muita. Não, eu tenho três mil fotos. Eu tô publicando. Publicadas. Eu tô baixando aqui, ó. Tô chegando lá, uma hora eu chego. Não, eu tô publicando três a quatro vezes por dia e não cheguei ainda no número de post que ela tem. Porque lá no começo, ela fez muito post. É, eu trabalhei duro, o pessoal acha... Não, o pessoal acha que vem fácil o sucesso, né? Eu tô na internet, eu tenho o Instagram há cinco anos. Esse post que o Bruno tá falando foi em 2006, 2016. Essa foto aqui. Achamos a foto. Tá aqui, pessoal. Depois eu mando pra botar. Tá aqui, depois eu vou colocar a foto. Você pode também descer o meu perfil às três mil fotos. Tem todos os fios e olha só, tem uma extensão enrolada ainda, não é mesmo? Tá vendo? Quem vê a Malu hoje naquela casa nova, maravilhosa. Maravilhosa. Não imagina o que passaram aí. Exato, não tem ideia.